Então, item 25, processo 48.500, 35.72, 26.41, 35.69, 26.36 e 35.71, 26.88. Recurso administrativo interposto pela Coteza, geradora de energia, em faixa de decisão mediante a qual a supertendência de gestão de estudos hidroenergéticos homologou os parâmetros para cálculo da garantia física das PCHs Aguti, São Valentim e São Sebastião. Diretor relator, doutor Julião Coelho, informa que há pedido de sustentação. Senhor diretor, eu vou tirar de pauta e, por consequência, não julgarei, a gente vai precisar redistribuir, tanto os itens 25, que é esse que foi apregoado, quanto o 29. Eu peço desculpas aos interessados que ficaram até essa hora, também aos superintendentes, mas eu não tive, ainda havia pontos nesses dois casos que eu não tive condições de resolver. Então, melhor do que tomar uma decisão ou propor aqui um voto que não está devidamente aperfeiçoado, eu acho que o melhor é redistribuir. Então, peço desculpas aos interessados, aos superintendentes, mas 25 e 29 eu retiro de pauta. Doutor Fred, é a pergunta.